Olá, prazer, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Olha, mais uma vez, estamos aqui juntos, meus amigos caminheiros, meus amigos fargueiros, para a gente te dar aquela ideia, aquela dica, aquele insight que vai fazer realmente uma grande diferença para vocês aí que são mais novos, ou às vezes pode ter a minha idade, um pouco mais velho, entendeu? Eu adoro compartilhar as minhas dicas, as minhas ideias, porque eu acho que são interessantes, entendeu? E muitas pessoas também gostam, aqui presencial, na minha aula, quando eu converso, quando eu falo, quando eu dou alguma dica. Muita experiência de vida, graças a Deus, né? E por esse motivo eu tenho compartilhado diariamente as minhas dicas para que possa te ajudar, para que possa te beneficiar aí de alguma certa forma. Se eu estiver te ajudando de alguma certa forma, isso para mim já é muito importante, entendeu? E eu gostaria de te pedir, antes mesmo de falar aqui do vídeo, para que você, se ainda não é o meu inscrito, por favor, se inscrever no meu canal, para que a gente possa ficar mais próximo, para que podemos trocar ideia, para que podemos nos conhecer melhor. Você pode deixar um comentário, pedir uma sugestão de vídeo, entendeu? Que eu vou gravar para você, ok? Bom, hoje a minha dica especial é para você que tem aquele grande problema. Você tem um salão de beleza, você tem uma barbearia, mas nenhum cabeleireiro fica aí no seu salão. Está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo algum problema? Olha, quando eu tinha o meu salão, quando eu tinha o meu salão lá fixo, que eu tinha as minhas turmas e dava aula e trabalhava, quer dizer, que eu tinha os meus profissionais, na realidade o assunto é esse, né? Era difícil eu ter um cabeleireiro para demorar menos de 3, 4 anos no meu salão, entendeu? A maioria que já trabalhou comigo sabe, todos trabalharam 3, 4, 5 anos, entendeu? Teve o Jorge Cabeleireiro, que hoje em dia também é instrutor, também tem um canal na internet. Aqui abaixo do meu vídeo, daqui abaixo, um pouquinho abaixo vai ter o... Eu vou deixar o link para o canal do Jorge, entendeu? Que também trabalhou comigo há mais ou menos uns 10 anos. Você sabe qual é a receita para segurar o seu profissional, o seu cabeleireiro? É você passar a tratá-lo como ele merece. Não é tratar como funcionário, não é tratar como seu empregado, como seu pau-mandado. Você acha que é o quê para estar fazendo isso, para estar fazendo esse tipo de coisa? Esse tempo de escravidão já passou, não é mais... não faz mais parte do dia a dia. Qualquer um pode ser dono de salão, não é só você. Qualquer um pode ser dono de salão. Bom, às vezes eu não posso não ser hoje, não posso ser dono hoje. Eu estou querendo trabalhar para você, juntar um dinheiro, para depois montar o meu salão. Porque o seu colaborador de hoje é o futuro empresário de amanhã. E se você não respeita essa pessoa, amanhã você pode estar no lugar dele. Já que ninguém fica aí no seu salão. Porque você não está tratando essa pessoa como ela merece, como ela quer. A sua comissão não é tão interessante. A dica é, passe a tratar essa pessoa como ela realmente merece. Passe a tratar como filho, como a filha. Dê uma boa comissão para ela, acima de 50%. Fidelice esse profissional com você, para ele não sair para a sua concorrência. Porque se ele for para a sua concorrência, aí você tem um problemão pela frente. Você pode até falir. Por, às vezes, coisa mínima. Detalhes mínimos. Você ainda está no tempo da pedra quadrada. Não respeita as pessoas. Não respeita o seu colaborador como ele é. É por isso que hoje eu gravei um vídeo para falar sobre isso. Para falar sobre os maus patrões. Se o cara não demora aí, é porque você não é bom patrão. Você não é bom patrão. Aliás, patrão é uma coisa que a gente deve abolir. Entendeu? Do nosso vocabulário. Digamos que somos amigos. Eu trabalho com você. Se você me tratar bem e cuidar bem de mim, eu vou ficar muito tempo com você. Eu nunca neguei um vale a um profissional meu. Se eu não tivesse, eu corri atrás. Eu tomava emprestado para poder dar esse dinheiro. Para poder emprestar esse dinheiro para o meu profissional. Ele já falava comigo na certeza de que ia receber. De que ia ter esse dinheiro. Se um dia você conhecer um profissional meu. Você pode perguntar isso para ele. Um colaborador. Um ex-colaborador meu. Se você um dia conhecer, você pode perguntar isso para ele. Ele vai te falar e vai comprovar o que estou te falando. Gente, a receita, a grande senha, o bolo do gato é você tratar de igual para igual. E deixar o profissional saber que você é quem dá as ordens, que é você que administra. Mas não é você que manda. Sabe por quê? Porque se você começar aquela ditadura toda de mandar e desmandar, o cabeleireiro, o barbeiro vai embora. E você, mais uma vez, vai ficar na mão. Vai ficar o Deus dará. E se não tiver cuidado, amanhã você pode estar trabalhando para ele. Tá bom? Esta foi a minha dica especial. Agora, se você é um profissional de ponta e quer dar aula aí no seu salão para aumentar em pelo menos 4 mil reais a sua renda aí como professor ou instrutor de cabeleireiros e barbeiros, eu tenho um curso online que vai te afiar, vai te profissionalizar para você começar a dar aula aí no seu salão. Ok? Eu vou ensinar como você vai fazer a costila, eu vou ensinar como você fazer a emenda do seu curso, como você deve fazer os seus contratos, entendeu? Vou te dar muita dica especial, porque se você não tem as dicas para começar, é um pouco difícil. Eu comecei em 2004, mas não foi nada fácil. E ao mesmo tempo também não foi difícil, porque eu não ensinava comercialmente. Realmente, eu ensinava as pessoas para trabalhar para mim. Talvez, talvez, esse seja um dos segredos em que as pessoas talvez durassem mais no meu salão. Mas, é isso, se você quer ser um instrutor ou professor, eu vou deixar um link aqui embaixo, o link para o meu curso. É um curso para instrutores de cabeleireiros e barbeiros, muito simples, muito humilde, muito fácil, mas que tenha o bom lugar, que tenha o objetivo certo para você começar a dar aula. Hoje foi a dica do professor Tony Lima, eu quero deixar um forte abraço para você, não se esqueça de se inscrever no meu canal e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!